Que cinzas são essas? O que é que aconteceu neste percurso para haver esta renovação, este reformular de vida? Olha, tem acontecido muita coisa e publicamente tem-se falado de algumas coisas a título familiar, que eu até gostava de... Coisas feias, sim. Coisas feias e eu queria... Guerra com o pai e com o irmão. Esclarecê-las, exatamente. Eu queria esclarecê-las de uma forma muito simples e prática, da forma como eu vejo as coisas. Então, vá lá. Então, este é assim. Existe uma história. Uma história original, o Capuchinho Vermelho. Vamos falar assim, ok? Quem é um lobo mau? Não, não. Vou... Então vá lá, vá. Vou-te contar. Temos a história original, o Capuchinho Vermelho. Tu és o leitor. Tu vais agarrar naquele livro, tu vais ler. No final da leitura, consoante as tuas vivências, consoante aquilo que tu sentes, tu vais interpretar a história à tua maneira. E depois, há o leitor que vai buscar os personagens do livro, o Capuchinho, o Lobo, e tu vais falar com eles, o Capuchinho e o Lobo já vão ter uma abordagem diferente, porque viveram a história de outra forma. O Capuchinho vai dizer, o Lobo foi muito mau, porque ele matou a minha avó, porque ele comeu, porque ele podia ter pedido os bolos. O Lobo vai dizer, não, porque ela podia ter visto, que eu estava com fome e era escusada esta história toda. Não há uma verdade absoluta nunca, não é? O mais importante de ver as coisas dessa forma é ver como eu estou neste momento. Neste momento eu consigo aceitar que as coisas são assim, que os pontos de vista são diferentes, têm que ser aceitos. E eu tenho que ser feliz. E hoje eu consigo, apesar de que sinto dor, senti dor há muito pouco tempo, tive uma desilusão muito grande, desabriram uma ferida muito grande no meu peito, fiquei duas noites a chorar imenso, praticamente sem dormir, mas foi como se estivesse a sarar... Um destes familiares? Sim, foi como se estivesse a sarar uma ferida dentro de mim. E no fundo, consigo ser tão grata por conseguir ver o que me conseguem puxar de mim própria. O quanto eu não consigo ter tempo de ter ódio ou rancor dentro de mim por ninguém. Mas tu não tens ódio nem rancor, mas há uma relação, existe alguma ponte entre vocês os três ou não? Neste momento, quando tu consegues perceber que as pessoas falam em frequências diferentes... E depois caiu tudo no domínio público das revistas, que entretanto também reinterpretam, fazem a sua leitura, não é? Quando tu percebes, como é o meu caso, quando eu percebo que nós chegamos a uma altura da nossa vida, que falamos linguagens diferentes, não vale a pena eu estar a bater contra uma parede constantemente a dizer que tenho razão ou que o outro tem razão, porque vou-me estar a magoar. Mas vale entender que as coisas são assim, cada um está a falar a sua linguagem e seguir fluentemente o meu caminho e aceitar que assim é. Não vale a pena. Mas dói? Já doeu. Já doeu mais. Sendo completamente honesta, já doeu mais. Hoje em dia já não dói tanto, porque consigo entender e até consigo ter a capacidade de agradecer que as coisas aconteçam dessa forma e eu consigo olhar para as pessoas e conseguir perceber uma coisa que é fantástica. Eu sinto-me tão bem que eu não evito ir a determinado sítio que está A, B ou C. Eu vou. Agora, se outra pessoa evita ir a determinado local porque eu não estou, então essa pessoa tem que ver se calhar que não está chateada comigo. Ela tem que perceber que não está bem com ela própria ou dentro dela que ela possa mudar isso para tentar resolver as coisas.